Pra Azul, Piscina e Azul combina Uma pista! Uma pista? Onde? Bem ali! Ali! Bem ali! Tem uma pista bem nesse... ...cãozinho? Quer dizer que a gente precisa do nosso... ...bloquinho... Sabe tudo! Sabe tudo! Isso! Tá legal! Então... ...um cãozinho! Um círculo para a cabeça... ...duas orelhas... ...dois olhos... ...e um focinho... ...uma forma oval para o corpo... ...quatro patas... ...e uma pequena cauda! Pronto! Um cãozinho! Já temos as três pistas! Então já podemos sentar na nossa... ...poltrona das ideias! ...poltrona das ideias! ...poltrona das ideias! É, vamos lá! Muito bem! Agora que estamos na nossa... ...poltrona das ideias... ...vamos... ...pensar! Então, estamos tentando descobrir... ...quem a Blue quer incluir no nosso quadro... ...e as nossas pistas são... ...a cor... ...vermelha... ...a cor... ...roxa... ...e um cãozinho! Ah! 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 Que cor nós vamos ter se misturarmos... ...vermelho... ...com roxo? Magenta Magenta Opa, opa, peraí Quem nós conhecemos que é uma cadelinha Com a cor Magenta A magenta A magenta É claro Nós desvendamos as pistas de Blue 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 Porque somos espertos